E aí galera, vou parar aqui o trator 296 aqui ó para fazer um vídeo aqui na cabine para cortar terra para poder fazer para dar malacujá dá uma paradinha aí chimba eu vou subir na cabine aí para fazer um vídeo aqui com você não tem a bateria aqui não? não, mano pode aí ei vai para tomar malacujá vai para tomar malacujá chimba e aí amigo chimbinha aqui ó está turista foi irmão que botou o autonome foi? irmão que botou o autonome de chimba foi? e eu botou o chimbinha irmão irmão evangelista apelidou o chimba e eu botou o chimbinha para ajudar ei 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 296 aí bruto ei ei chama os e aí vai vai aí ó Só que a câmera veio pra tudo pra suco, hein? É, assim que baixinho Aí, ó É, assim que baixinho Olha, Chimba, Chimba É o Chimba, irmão do Caterpa É o Chimba, irmão do Caterpa Vamos, trabalhador, hein? É, nóis A primeira direção é a Chimba Chimba Aconteceu muito de forró aí na Infecto São João, hein? A moleza vai ser acabou agora, hein? É, minha, tá ligado Vamos para aí, Chimba Só por aqui, tá bom Olha, Chiminha Mais uma vez aí na cabine Ah, não, no 14, porra, filho Peguei o pegado, hein?